O portal Olha Aqui traz curiosidade sobre a terra do cardeal. Você sabia que, Arco Verde possui a segunda maior população urbana do sertão pernambucano, atrás apenas de petrolina? De acordo com o Censo Demográfico 2022 do IBGE, a população de Arco Verde é a quarta maior do sertão, com mais de 77 mil habitantes, ocupando a 22ª colocação, no ranking dos municípios mais populosos de Pernambuco, aumento de 13,67% no número de habitantes em comparação com o Censo de 2010, com uma densidade demográfica de 225,59 habitantes por quilômetros quadrados e uma média de 2,77 moradores por residência. Arco Verde é a única cidade da mesorregião, com o segundo centro comercial, o bairro do São Cristóvão, o mais populoso do município. Apesar de uma característica urbana consistente, com quase 91% de sua população, vivendo na sede do município, destacam-se distritos e povoados importantes como Ipujuca, com grande produção leiteira e sendo berço aquífero, para as águas do Rio São Francisco, abastecerem vários municípios do estado, através da adutora do Agreste. Riacho do Meio, localizado às margens da BR-232, e com grande prática na agricultura familiar, Caraíbas, também com grande relevância agrícola, evidenciada anualmente com a festa do agricultor, e forte influência cultural com o reisado. E Serra das Varas, com o santuário religioso da Terra da Misericórdia, que atrai milhares de turistas anualmente. Gostou? Não deixe de seguir o portal Olha Aqui Notícias, e fique ligado pois em breve, você terá mais conteúdos assim.